Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma manga bufante que tá super em alta lilás. A base da blusa são dois pedaços de 50 de largura por 34 de altura. E as mangas são quatro, de 50 de altura por 34 de largura. E aí você vai pegar e vai juntar depois essas mangas todas. Pronto, tudo costurado, ó, a parte da blusa. Falta só botar ali o elástico, né, em cima e embaixo, depois eu costuro ali. E aí estão as mangas também, uni ele do lado, botar os dois elásticos e costurar. E pronto. Eu peguei um alfinetezinho aqui, sei lá, e botei o elástico. Aí, ó, amarrei, né, medindo meu braço e ficou assim, ficou bem bufante, cara, ficou lindo, lindo, lindo. Agora eu vou unir essa parte aí que tá aberta, né? E esse foi o resultado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou botar no corpo pra vocês verem a maravilha que ficou. Aí dá pra usar assim, caidinho, ou em cima do ombro. Eu, particularmente, gosto assim, em cima do ombro. Fica bem bufante, fica super princesinha, assim, gente. Essa cor tá perfeita, né? Ai, eu amei muito, eu não vou tirar mais do corpo. E atrás fica assim. Gente, espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Beijos! Tchau, 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 tchau Obrigado.